Eu tenho três chaves pra mudar, não, 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 não é autoajuda, é ajuda do alto. Autoresponsabilidade é falar, pai, eu não tenho o que fazer se o senhor não fizer, eu não tenho o que falar se o senhor não me disser primeiro, eu não sei pra onde ir porque só tu tens palavras de vida eterna, pai, eu não sei se é pra entrar nessa porta ou não, então sinaliza pra mim, eu não sei se essa sociedade te agrada ou não, então me dá sinais claros, pai, eu não sei o que fazer, mas eu não vou me mover sem que haja uma palavra tua, eu tô cansado de pegar talhos, eu tô cansado de fazer aquilo que aos meus olhos parece bom, mas não alegra o teu coração, então me mostra o que fazer, me diz pra onde ir.